Camisaria Tex, esta semana, um cara gripado, né, cansado, mas está aqui para fazer promoção para você. Estou cansado, né? Estou aqui para fazer liquidação em janeiro, participar da promoção do Shop Tour e fazer o melhor preço de São Paulo. Como é que é o negócio? Não, não, peraí, peraí, deixa o seu lado, o microfone está aqui, fala. Como é que é o negócio? Você vai comprar pelo melhor preço de São Paulo, a Tex vai mostrar para você o que é qualidade com preço. Você vai provar isso. Por favor, você vai provar, você vai provar. Então vem para cá, para o Rogério provar o que ele está falando, essas calças. Várias calças na loja, tem grade, tem cor e tem tamanho. Todas essas calças custavam R$39,00. Agora vai custar metade do preço. Gente, 50%. Aquilo que você vê no outdoor do Shop Tour na rua, na propaganda, 50% é real. Você pega a etiqueta na peça, aqui, olha. Quanto custa uma peça como essa? Cadê? Você pega uma etiqueta aqui, você pega uma etiqueta aqui. Aqui, olha, aqui, olha. R$39,00. Olha, R$39,00. Você pega isso, divide por dois, 50% real de desconto. Divide na metade. R$19,50,00. R$19,50,00. É verdade, tem five pockets, tem calça com bolso faca, bolsinho cantã para trás, bolso diferenciado, 50% de desconto. Vem cá. Tem mais. Toda essa coleção, Duda, tricolina em fio tinto, manga longa, camisa azul, olha, super variedade de cores em azul, 30% de desconto. Você pega a etiqueta, vem cá. Deixa eu mostrar um detalhe, olha. Vem aqui, mostra aqui, olha. R$27,00. R$27,00. Você pega esse preço e tira 30% de desconto. Faz a conta, dá menos de R$20,00. É um super preço para uma camisa com qualidade, colarinho rígido, bottom down, 30% do Duda. Mais. Vem cá, vai. Feminino, olha. Para fechar com o Javi de Ouro. Para fechar com o Javi de Ouro. Feminino. Tudo que você está vendo aqui de feminino, olha. Tudo. Você vem na loja, pega a etiqueta. Tudo. 50% de desconto. É o melhor preço em São Paulo, em moda feminina. Tudo isso aqui, olha. Camisaria, blusinhas, peçadinhas, olha, cobrinha, blusinha de verão. Tudo com 50% de desconto. E aqui, olha. Todas essas calças aqui, olha, em Oxford, são calças Capri. Custam R$31,00. R$31,00 tira a metade. Dá R$15,50,00. Gente, não tem esse preço em São Paulo. É o meu preço de custo, preço de fábrica para liquidar e você vir para cá correndo. Com estacionamento, com ar-condicionado, com tudo. Aqui na? Em Moema, na Avenida Imarés, número C, em Moema, ao lado do Shopping Brapé. É do lado do Shopping. Telefone. 542-5257. Domingo, da 1h às 6h da tarde. Camisaria Tex. Corre para cá.